Quem é inscrito no canal, gente, nós estamos aqui na festa do pijama na casa de Gabi Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, já deixa o like, se inscreve no canal, não passa a noite em claro, gente Gente, se inscreve no meu canal, que o nome é Safirê Youtuber E é com Y, viu, gente? Gente, não passa a noite em claro aqui na casa de Gabi Ó, gente, nós vamos mandar alguns paus Vamos fazer tipo assim, ó, o vídeo vai ser sobre perguntas e respostas Vamos fazer o seu verdadeiro desafio, vamos fazer o seu verdadeiro desafio, vamos fazer o seu verdadeiro desafio, vamos Bora brincar Eu tô com um frio Eu também, vamos Gente, cadê o seu celular, minha mãe? Eita, já me perdoceu Alguém me ajuda a me ajudar? Nada, eu tô aqui morrendo Sai daqui, foda-se de barulho Ah, o que é que é isso? Não, alguém tem que ajudar a passar o celular Eu sou uma pessoa Para, gente Eu sou uma TNT Uuuuh Desplode Paxei Achou? Me dá Gente, desculpa aqui, gente, esse povo é doido mesmo, gente Não corta aí, viadinho Não corta não, que o povo achei bom, vai achar engraçado Mas na vida eu vou pular na internet Gente Vamos pular Deixa eu pular Deixa eu pular Quem quiser rir muito, vem aqui pro meu canal e pro canal da Adri Porra Para Melhor fazer o meu pedido Gente, gente, gente Pera aí, pera aí, com licença Gente Pera aí, com licença, eu vou fazer ponte Eu vou fazer ponte Olha só, olha só Olha só Gabi, eu tô sofrendo, olha Eu fico um buraco Adri, mostra como eu tô sofrendo aqui Olha, dá aqui comigo no travesseiro, vai Olha só, gente Tem dois travesseiros e olha só Meu travesseiro é um meio Fica aqui, aí, junto com o travesseiro Assim, ó Eu já vi Tem onde ficar a cabeça Ai, você vai 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 Eu estou me enganando É só Ai, eu Ai, eu estou morrendo Vai Gente, gente Ai, você cai Você cai Você cai Gente, o povo não tá Você cai Eu vou arrependo a sua perna Cala a boca O povo não desce Eu quebrei! Eu vou cair! Javi, não voltou meu celular pra arrebentar! Gente, vai no travesseiro! Não! 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 Pode brincar, porra! Qual é a senha? Não, bote lá! Javi, não! Javi, é! Javi, é! Eu queria... Tão trouxado! Pat! Pat! Gente, guerra de travesseiro agora! Marre pra te proteger! Eu tô pegando! Eu vou pular de manter a urna! Gente, esse povo aqui é muito doido! Todo mundo tá morrendo! Gente, vamos embora junto das coxas Eu morri! Gente, que diversão que tá assim! Ah, eu vou cair! Meu Deus! Tchau! 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 Não, não, não! Não, não! Mas não, porque senão vai chamar a pessoa aí, mas vai me ligar! Pá! Todo mundo aí, todo mundo aí! Todo mundo aí! Ai! 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 Eita! Eu tô sofrendo! Eu tenho que tomar meu remédio! Ah, gente, agora eu tenho que tomar meu remédio porque ela tá doente! E eu também tenho que tomar, né? Ai! Ai! Que horas são? Ai! Eu quebrei minha perna! São nove e trinta e dois! Nove e trinta e cinco! Tchau! 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 Mas deixa eu não vou tomar hoje não, tá? Tchau! 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 Eu comei doce fadas com miserável! Ai, ia quebrar minha cabeça! Gabi! Me ajuda! Gabi, vou por favor! Não, não, não! Não, não, não! Ajuda, gente! Vocês são ruins! Eu disse que era pra me ajudar a levantar! Não quebrar meu braço, tá? Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Foi você! Sua cabeça de palha! Cabelo de palha! Cabelo de palha! Olá, maneiro, maneiro! Bom, a gente tá aqui mais um vídeo de rotina! Oi, gente! De rotina aqui na festa de pijama! Então se a gente dividir, vai deixar no celular de ensino no canal, se a cena não é assim... Ah! Gente, gente! Também se inscreve no meu canal! Que eu não me lembrei em YouTube! A gente tá fazendo uma festa! Vamos pular! Vamos pular! Deixa a planterna amarela, ele também vai ajudar! Gente, eu vou gravar no outro dia, porque eu vou colocar... Flash! Ai, minha bunda! Como é que coloca a Flash, gente? Me dá! Ai, gente! Gente, bora daqui a pouco o canal, gente! Tchau, gente! Até o próximo! Dá tchau, gente! Dá tchau! Até daqui a pouco! Tchau!